Música Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando neste dia 9, o décimo domingo do tempo comum. O evangelho que hoje a liturgia nos oferece é de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Ouçamos com atenção este texto. Jesus entrou numa casa e outra vez se ajuntou uma multidão, a ponto de nem conseguirem comer. Tendo sabido disso, seus parentes vieram para retê-lo, pois diziam, está fora de si. E os escribas provenientes de Jerusalém diziam, ele está possuído por Beuzebú, e expulso os demônios pelo chefe dos demônios. Mas se acaba. Além disso, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para saquear seus pertences sem antes amarrá-lo. Só depois saqueará sua casa. Chegaram então a mãe e os irmãos de Jesus, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ao redor dele estava sentada uma multidão e disseram-lhe, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. Ele respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse, eis minha mãe e meus irmãos, quem faz a vontade de Deus? Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esse trecho do evangelho nos fala já do ministério de Jesus e da restauração do povo de Deus. Jesus é o centro da vida do povo de Deus. É ele aquele que traz a salvação. De várias formas, essa salvação chega até as pessoas. Pela expulsão dos demônios, pela cura, pelo estar próximo, pelos ensinamentos. Isso tudo Jesus faz neste texto que nós ouvimos hoje. Qual a mensagem que ele traz para nós? Primeiro, Jesus está acima de tudo e de todos. Ele é que tem poder. O demônio não tem poder sobre ele. Segunda coisa importante, Jesus, ao fazer isso, se coloca como aquele que é o centro das atenções da vida das pessoas e se apresenta como membro das famílias. Quem é meu irmão, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Veja, aqui faz uma referência muito bonita. A primeira que fez a vontade de Deus é Nossa Senhora, Mãe de Jesus, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Ela foi a primeira discípula, aquela que em primeiro lugar realizou a vontade de Deus, permitindo, aceitando a proposta que o Pai fez de vir a este mundo através da sua concepção. A terceira coisa importante que o Evangelho nos diz e que Jesus afirma, aquele, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo jamais será perdão, será réu de pecado eterno. porque os seus opositores diziam que Ele estava possuído por um Espírito impuro. Aqui, queridos irmãos e irmãs, não aceitar que Deus pode, não aceitar que Deus tem em si todo o bem e pensar que Deus faz o mal, produz o mal, que Deus está possuído por um Espírito impuro, Ele que é dono de tudo, Ele que fez todas as coisas, a sua imagem e semelhança, segundo aquilo que o seu coração quis. Considerar isto é ter um pecado eterno, diz o Evangelho. Não confiar que o Espírito Santo esteja presente na vida da igreja, esteja presente no mundo, esteja inspirando as pessoas, é um pecado que não tem perdão, diz nosso Senhor. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas preocupações, com os nossos julgamentos, porque às vezes defendemos uma ideologia humana, um modo de pensar humano como se fosse algo divino. Nós temos que procurar compreender cada vez mais a vontade de Deus, o projeto de Deus, aquilo que nosso Senhor nos ensinou, nos trouxe através dos Evangelhos, para estarmos sempre alinhados, prontos, diante dEle, na sua presença. Legenda Adriana Zanotto